Oi gente, finalmente chegamos à finalização do nosso bolo e hoje eu trouxe para vocês uma ganache de chocolate branco. Para quem não me conhece, eu sou a Ibra Pires e vocês sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E não vamos perder tempo, bora para a receita. Eu tenho aqui então gente, chocolate branco e creme de leite. As quantidades vocês já sabem, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas vocês têm que baixar a potência para 80, tá gente? Vamos começar. Aqui gente, como está muito quente aqui na minha região, olha, já deu uma bela derretida, mas a gente vai colocar mais 30 segundos para ver se vamos chegar no ponto. Gente, eu já estou com ele aqui um ponto bom, vou mostrar para vocês. Ele ainda tem umas bolotinhas, mas a gente vai colocar o creme de leite que eu já aqueci. Aí vocês vêm aqui, ó, apertando. Como ele está bem quentinho, vocês vão ter que ir desmanchando agora, sem o micro-ondas mesmo. Vem apertando assim. Agora a gente espalha bem aqui na vasilha e larga o creme de leite que eu já aqueci. E agora a gente deixa assim por cima um pouco e vai mexendo devagarinho, incorporando, até todo o chocolate se misturar. Eu coloquei o creme de leite 30 segundos no micro-ondas, mas que nem eu disse para vocês aqui, já está bem quente o dia. Então vocês vão ter que ver de região para região. Se estiver frio, de repente, vai ter que colocar um pouco mais, tá? Mas no meu caso aqui, 30 segundos foi perfeito. Agora aqui a gente só vai misturar. Nós vamos deixar aqui um pouco de lado, enquanto o calor do creme de leite age com o chocolate. E a gente vai pegar o nosso bolo para tirar o acetato. Deixar aqui no cantinho. Gente, agora aqui é muito simples. Eu vou tirar o acetato, tá? É só nós tirar os durex que a gente colocou aqui. Esse aqui facilita um monte na hora de fazer a cobertura, porque daí o nosso recheio está bem direitinho, né? E é super simples de tirar. Aqui vocês podem usar a ajuda de uma faca a passar na lateral do acetato para não tirar nem um pouquinho do recheio. Mas no meu caso aqui, como é mousse, ele já sai bem parelhinho por si só. Ó, gente. É super simples, ele não cola. Sai pouquinha coisa no acetato, ó. Daí vocês vêm tirando e tirando. É perfeito. Agora aqui, gente, eu vou fazer na letra... Enquanto vai... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vai ter que pegar um foizinho também para ajudar. Só vou dar uma batidinha aqui, gente. Enquanto a gente arruma o bolo, ele fica paradinho. Esse é o momento que a gente vai bater aqui o nosso ganache, para incorporar bem aqui o nosso creme de leite com o chocolate. Porque ele tem que descansar um pouco, tá? E dar uma esfriada, porque a gente não pode usar ele totalmente quente. O ideal é ele dar uma abaixada na temperatura. Então a gente batendo assim ajuda a esfriar também. Agora deixamos aqui de lado novamente e vamos aqui para o bolo. Eu bati um chantilly, gente. Esse chantilly pronto de caixinha, só para passar nas laterais aqui e fazer algum tipo de finalização que nós vamos precisar, tá? Então vai ser super simples. Nós vamos passar na lateral. Aí aqui, ó, passou com a espátula e vem girando. Ó, gente. Só larga aqui na lateral e vem puxando para os lados. É só espalhar. Vai ficar muito saboroso. Não tem problema de sujar lá no fundo, porque daí depois é só limpar. E aí Gente, agora que eu já fiz a nossa blindagem aqui, eu vou fazer o bolo. É só limpar. E aí gente, agora que eu já fiz a nossa blindagem aqui, eu vou fazer o bolo. É só limpar. aqui com o nosso chantilly, eu bati um ponto bem forte, tá? Bem firme, pra deixar blindado mesmo, pra não ter problema com nada, porque nós vamos largar nossa ganache aqui, tá, gente? A ganache, eu apenas coloquei uma pasta saborizante de frutas vermelhas, mas se vocês não tiverem, vocês podem usar também corante para chocolate, tá? Senão não dá certo, tá, gente? Daí eu coloquei aqui num saquinho, porque eu vou largar aqui, porque eu quero que escorra, pra dar um efeito, né, a cor assim mais rosinha, no branco vai ficar muito bonito. Então vamos ver aqui em cortar, fazer um furo maiorzinho, e daí a gente vai largando aos poucos, tá, gente? A gente vem largando assim na beiradinha, gente, deixa escorrer um pouquinho, ela vai descendo devagar, a gente primeiro vai largando assim, ó. Gente, agora que eu já espalhei aqui em toda a volta, a gente vai vir com a espátula pra fazer um mesclado aqui por cima. Aí a gente pega assim, gente, vai puxando pra dentro do bolo, fazendo assim, ó, pra dar um efeito no chantilly. A ganache e o chantilly junto vai dar um efeito bem legal, e vai ficar muito gostoso, porque o chantilly também é uma delícia, né, gente? Agora que a gente já fez aqui nas pontas, a gente vem delicadamente aqui do lado, e faz a mesma coisa, porque a gente quer um efeito aqui, ó, vamos pegar aqui no detalhe pra vocês verem? Delicadamente, ó, e vem puxando pras laterais o que a gente tinha colocado aqui, ó, e vem fazendo bem devagar, bem devagar mesmo, pra dar aquele efeito bonito das frutas vermelhas, vocês estão vendo que tem umas bolotinhas aqui? Como eu bati um ponto bem forte do chantilly, ele fica firme, só que a gente não pode também apertar a espátula pra não estragar o chantilly. Depois que ir pra geladeira, esse ganache, ele vai pegar mais força, ele vai ficar firme, e vai ficar bem direitinho aqui na lateral. Vocês não precisam se preocupar que não vai ter perigo de escorrer, nada disso. Agora dá mais uma ajeitadinha aqui, onde vocês acham que pode ter perigo de escorrer, puxa. Olha que lindo que fica esse mesclado. Aqui dá só mais uma ajeitadinha pra alisar. Agora aqui, gente, eu vou vir com o chantilly, que já tá batido, e vou fazer umas pitanguinhas assim, ó. Claro que a decoração sempre é a gosto, né, gente? Vocês façam aí do jeito que vocês acharem melhor. Isso é de decoração pra decoração. Agora aqui a gente faz também. Não muito na beirada, vai não ter perigo nenhum. Vamos deixar um espacinho. Agora eu vou vir com a ganache branca aqui, gente, e vou largar bem no meio, pra colocar aqui, ó, e fazer tipo uma piscininha. E fica super saboroso, esse bolo vai ficar maravilhoso, né, gente? Quanto mais chocolate, melhor. Aí vocês vêm delicadamente assim, ó, espalhando a nossa ganache por todo o meinho aqui do nosso bolo. Só deixar ele paradinho ali, que ele já se ajeita e vai ficar parelho. E daí a gente vem com essa coloridinha e larga em cima da pitanguinha. Bem pouquinho. Só pra dar uma manchadinha, assim, ó. Gente, olha que lindo que ficou. Ficou perfeito. Lembrando, gente, que quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho, pra não perder nenhuma delícia como essa. E já compartilha com os amigos, que com certeza eles vão amar essa receita. E claro, né, gente, vamos colocar a faca aqui pra nós ver como que ficou. Gente, antes do corte desse bolo, eu quero dizer pra vocês que esse bolo é em comemoração a um ano do canal, que foi agora dia 12. Então, assim, ele é pra todas as pessoas que estão com nós aí desde o início, que entraram no meio da caminhada, e também pros recém-chegados. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, então. Vou tirar aqui de cima pra nós cortar o nosso bolo. Então, vamos tirar uma fatia aqui, gente, pra ver como que vai ficar por dentro. E também está saboroso, né? Então, vamos cortar aqui bem no meio pra tirar uma fatia bonita. Ó, macio ele tá, gente. E os pedacinhos de chocolate a gente já sente no corte. Meu Deus! Vou tirar uma fatia generosa pra ficar bonita aqui a nossa fatia. Gente, dá pra sentir aqui os pedacinhos no corte. Ficou muito bom pelo jeito. Tem que até serrar ele. Vamos tirar aqui pra ver como que ficou. Olha que lindo, gente. Tá muito bonita essa fatia. Olha! Parece que tá bem molhadinho. Olha que perfeição que ele ficou por dentro, gente. Tá muito bonito. Olha só que corte perfeito. A massa tá perfeita. O recheio. Olha aqui o pedaço de chocolate aqui, ó, fugindo. A decoração. Ficou tudo muito bonito. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Tá muito bonito esse bolo. E dentro, né? Sem comentários também tá muito bonito. Acho que valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena um ano de canal. Porque vocês mereciam um bolo bem bonito, né, gente? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos provar. Que é essa a parte melhor, né? Hum! Eu peguei aqui um pedaço da massa e da cobertura. Agora eu vou pegar aqui a parte de baixo pra ver como é que ficou. A de cima tá deliciosa. Falta a gente saber de baixo. Muito bom. Gente, vocês precisam fazer esse bolo. Eu peguei um pedacinho de chocolate maravilhoso que vocês não vão se arrepender. Porque assim, ó, ficou perfeito, gostoso. Molhadinho no ponto certo. O recheio super combinou e ficou leve. E com a nossa cobertura aqui, então, nem se fala. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa receita. e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, gente!